Crianças, tudo bem com vocês, meus amores? Eu estou morrendo de saudade de vocês, hein? Mas hoje, ó, já estamos em clima de Natal! Então, está chegando, hein, pessoal? Olha só, a tia Ruth tem uma notícia boa e uma notícia um pouquinho triste, que eu também estou triste, porque hoje essa é a nossa última aulinha de Educação Física do ano de 2020. Mas a notícia boa é que no ano de 2021 nós estaremos todos juntos aqui na nossa escolinha, não é verdade? E aí nós vamos fazer as nossas aulas de Educação Física aqui na nossa escola, não é? E não será mais a tia Ruth aqui e vocês em casa. Por isso que eu estou feliz, porque em 2021 nós vamos estar juntinhos. Pessoal, para a nossa aula de hoje, ó, vamos usar copinhos descartáveis. Aí vocês vão precisar também das fitas coloridas para demarcar o chão, tá? E os copinhos, ó, vão estar aqui, colados os fundinhos. Vocês irão passar a fita para colar os copos fundo com fundo, tá? Ó, vamos precisar de quatro copinhos, ok? Serão duas pessoas jogando, tá? E também o pratinho com o prendedor, o pregador, que estará assim, ó. Que ficará desse jeitinho para você fazer a ventilação para o copo poder ir para o lado do adversário, combinado? Pronto, dois pratinhos para fazer a ventilação. E eu vou convidar uma pessoa que foi professora de vocês, quando vocês eram pequenos, tá? Para a realização dessa atividade de hoje. Meus amores, vamos agora para o alongamento. Primeiro o alongamento e depois o nosso aquecimento. Prepara a casinha aqui, ó, minha casinha aqui já está preparada. Vira a casinha aí e cresce, crianças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a casinha lá na frente do peito, hein? Ó, cresceu. Olha a costura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a casinha lá atrás, cresce a mãozinha lá atrás, crianças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mãozinha no quadril e agora a árvore vai para o lado. Olha a mãozinha. Cresceu, inclina o tronco da árvore. Cresce para o ladinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta a árvore. E prepara a mãozinha e vira o tronco da árvore para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Mãozinha no quadril e voltou o quadril lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou o quadril, agora ele vai lá atrás. Cresce a mãozinha lá na frente e olhando para o João. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Crianças, esse exercício parece aquele que a gente mergulha na piscina com a água de flechinha, né? Eu estou morrendo de saudade da natação e de vocês, meus amores. Agora coloca o pezinho lá na frente, sobe a pontinha do pé e vamos segurar o nosso pezinho, tá bom? Ó, subiu a pontinha, puxou a pontinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro pezinho, a outra mãozinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, ó, vamos sentar, fazer o pezinho de borboletinha. Fez o pé de borboletinha, pé com o pé, nós vamos trocar o nosso pezinho, nos nossos pezinhos, porque são dois, né, crianças? Um, dois, três, descer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, subiu, prepara, meus amores, que agora é hora de aquecer mãozinha no quadril e prepara, abre e fecha. Um, dois, três e começou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, nós vamos correr paradinho, olha as mãozinhas abertas, prepara pra correr, hein, ó. Correndo paradinho, sem sair do lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, o pezinho vai lá atrás, olha a mãozinha tocando no topo, ó. Dez, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, subindo o joelhão, hein, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, vamos para as nossas atividades. Crianças, pra essa atividade, vocês vão convidar o papai, a mamãe, o irmãozinho, a irmãzinha, o priminho ou a priminha. Eu convidei a minha amiga, a tia Leude, pra realizar essa atividade. Olha só, como deve ser essa atividade. Ó, a tia Leude vai fazer a ventilação com o pratinho. E eu também, no meio tem uma linha amarela e os copos que estiverem do lado de lá ou do lado de cá, irá fazer o vencedor. O vencedor pode ser a tia Leude ou a tia Ruth, porque a tia Ruth sempre diz que o mais importante é brincar. Criança, vamos preparar aí, tia Leude, prepara. Tem que fazer muito ventinho, ó, tem que balançar bastante pra fazer vento no copo poder ir pra lá, pro lado da tia Leude. A tia Leude também vai fazer o mesmo, tentando colocar os copos para o lado da tia Ruth, combinado? Vamos lá, tia Leude, preparada? Sim. Um, dois, três e já. Opa, o meu caiu, ó, saiu. Vou colocar o fregador novamente. Continua, tia Leude. E o cadastro ganhou. Tia Leude ganhou a primeira rodada. Vamos mais uma vez? Agora a segunda rodada. A primeira tia Leude ganhou, hein? O ponto foi belo. Vamos lá novamente. Um, dois, três e já lembro. Tia Leude ganhou a primeira rodada, tia Leude. Palmas pra ela, né? Lembra que a tia Ruth falou que o importante é a realização da atividade, não é? E a participação. Precisa ganhar? Se ganhar, ótimo. Se não ganhar, não tem nada. O importante é realizar. Meus amores, e essa foi a nossa aula de hoje. Vocês gostaram, hein? Ah, eu acredito que vocês tenham gostado sim, porque eu gostei muito dessa aula de hoje, hein? Teve participação especial. E até, hoje a tia Ruth não vai dizer até a próxima aula. A tia Ruth vai dizer até 2021. Nós vamos fazer aula aqui na nossa escola, hein? Em 2021 nós estaremos aqui na nossa escola. Tchau, crianças!